Gostei da comaboração, é! Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu me chato, eu me chato, eu me chato, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu falo! Falar o que? Falaram! É isso aí, ó! Falaram! 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 Falaram!